Escorpião, tudo bem com você? Como você está? Essa é a sua energia diária, vamos ver aí, você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. E essa energia, a primeira energia veio aqui. Feliz nostalgia, ações doces, eternas, atos aleatórios aí de bondade. Também veio aqui. É hora aí de se desagrupar, meditar e encontrar o seu centro recarregando sua força espiritual para resolver o problema, independente aí do problema que você estiver enfrentando nesse exato momento, certo? Sendo aí também controlado aí pelo passado, né? Memórias amargas e também cuidado aí em estar aí romantizando algo, né? Algo que não existe. Escapismo, né? Ignorando aí um problema que não vai desaparecer. Escorpião. Bom, você vai estar com uma energia boa neste domingo, vai estar se sentindo aí mais forte, mais firme, mais alegre, mais centrada. Você sabe o que você quer, com quem você quer, quando, né? Você vai, você quer ou vai querer, né? Você está aí sentada no seu trono, só observando, analisando, tirando um tempinho aí só pra você. Isso está ótimo, maravilhoso, ótimo, de maravilhoso, sim. Por quê? Primeiro lugar é você, sempre escorpião. Se você estiver ruim, baixo astral, não tem nem como você ajudar o próximo, já começa por aí. Agora, se você estiver aí, né? com a sua astral alto, elevado, né? A sua autoestima elevada, sim, você vai poder aí ajudar pessoas próximas a você. Já começa por aí, né? Tudo muda. E precaução pra você, pra este domingão. Então, você vai tirar um tempo pra descansar, meditar, né? Principalmente nos últimos dias, o que vem acontecendo, o que aconteceu aí com você, certo? Só não esquece aí de si mesma, né? Não vai ficar o tempo todo ali lamentando, pensando, analisando. Vai tirar o dia todo pra isso, não é, escorpião? Não esqueça que tem pessoas à sua volta. Não sei se você tem filhos, então bora lá prestar um pouco mais atenção aí nos seus filhos. Talvez eles estão aí precisando um pouco mais de carinho, de atenção aí da sua parte, certo? Escorpião. Bora lá fazer um passeio mais gostoso nesse domingo. Talvez um campo aberto, um jardim. Vai fazer muito bem pra você. Vai abrir aí um pouco mais, é, é, hum, pureza dentro de você. Abrir a sua mente, não é? E assim por diante. Bora lá aproveitar as energias aí que o universo vem trazendo pra você. E não fique pensando tanto. É bom pensar, analisar antes de fazer alguma coisa, mas não, muito. Não em excesso, certo? Ah, e... E... Bora comprar umas flores e colocar dentro da sua casa pra trazer boas energias aí dentro da sua casa. Ah, e os anjos vem trazendo pra você, é, poderia ser esse. Isso poderia ser aquele. Você já conheceu o parceiro, o parceiro romântico que você tanto vem aí procurando. Gratidão, escorpião.